Pessoal boa noite recebi aqui o desengraxante multiuso HBLUE da CLEAN LIFE e estou fazendo um pequeno teste seguindo as recomendações aqui do rótulo apliquei nessa peça isso aqui é uma matriz que está oleada eu uso óleo de soja para não grudar e fica essa gosma grudenta muito difícil sair então eu segui aqui a recomendação apliquei nessa que está como não apliquei a gente vai ver o resultado daqui a pouco ok bom pessoal eu deixei seguindo as orientações do produto eu deixei agir apliquei na peça essa peça aqui o mesmo material é uma gordura muito aderida é uma graxa o óleo queimado aqui sabe como fica chato de tirar isso e aqui ó depois de alguns minutos o aço tá limpo esse produto realmente é sensacional a gente que tem que lavar limpar nossos equipamentos e tal é fantástico produto realmente de alto nível não tem odor e funciona inclusive eu vou mantê-lo aqui guardado nos meus insumos porque se o pessoal da limpeza pesado encontrar rapidinho ele vai ser usado nas tarefas corriqueiras da casa e eu vou manter aqui o meu uso na oficina realmente ó fantástico produto tá aprovado testado aqui em condições reais sem nenhuma preparação seguindo apenas a o rótulo e as recomendações tá aqui ó HBLU engraxante multiuso da Queen Life testado e aprovado por fim fica aqui o registro do resultado aqui a peça com produto aplicado aqui depois seguindo a recomendação aplicar o produto e remover com no caso eu usei uma escova de metal e depois lavei e tá aqui ó totalmente limpo é realmente o produto é sensacional recomendo aí a todos que usem e procuram é produto fantástico